Olá, de volta com o Governo Agora. Está inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio de 2020? Então você ainda pode participar da votação para a escolha da nova data do exame, adiado devido à pandemia de Covid-19. A enquete feita pelo INEP acaba amanhã, dia 30 de junho. Basta acessar a página do participante para escolher de forma voluntária uma das opções apresentadas, com o adiamento das provas em 30, 60 ou 180 dias das datas previstas nos editais. Começou hoje a nova rodada de liberações do FGTS. O calendário segue de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, que poderá receber até R$ 1.045,00 de contas ativas ou inativas. A liberação de cerca de R$ 38 bilhões para o saque emergencial do FGTS faz parte das medidas do Governo Federal para reduzir os impactos na economia causados pela pandemia do coronavírus. É o caso dessa recepcionista carioca, que teve redução de jornada e de salário para manter o emprego. E ela já tem destino certo para o dinheiro. Pretendo quitar algumas dívidas que estão pendentes. O depósito é feito exclusivamente na poupança social digital, aberta de forma automática pela Caixa em nome do trabalhador. O cronograma de pagamento do saque emergencial do FGTS vai até o final do ano e é de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Nessa segunda-feira, a Caixa começa a depositar para cerca de 5 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. No total, 60 milhões de pessoas com saldo em contas ativas ou inativas do fundo de garantia poderão receber até R$ 1.045. Os saques em dinheiro ou transferências também para esses trabalhadores só vão estar liberados a partir de 25 de julho. No primeiro momento, a movimentação do valor poderá ser realizada somente por meio digital para fazer pagamentos. Nós podemos voltar a qualquer momento com a entrevista coletiva do Ministério da Saúde com as ações de combate ao coronavírus. Fique ligado!